Vamos lá! Vamos lá! Tem dia que passa da conta, né, que vira uma loucura. A gente acabou de gravar um clipe, uma música nova que a gente vai lançar. Viemos de show de ontem, uma correria danada, mas acho que faz parte, né? Tem que ir separando em cada momento. Agora a gente vai ter que ir preparando pra fazer o show. Hoje, no Estação da Céu, o bicho vai pegar. A gente tá vivendo um momento muito bacana, tá uma média de 20 shows, 22 shows por mês. Agora, no final do ano, começa a dar uma diminuidinha. Mas a gente tira a força dessa energia, né, Félio? Quando a gente faz o que ama. Quando faz o que ama, a gente não vê o tempo passar, não vê hora, não vê nada. É o nosso caso, né? E recebendo o carinho do público, de vocês, é o que nos dá ânimo, nos dá força pra acordar todo dia e fazer o que a gente ama, que é cantar. Vai rodar o movimento, isso é problema meu, se dá saudade, o problema é seu. Acho que há dez anos atrás a gente não via, né? A gente não imaginava que a música brasileira tava bem unida assim, a música sertaneja com o pagode, enfim. Acho que com esse rótulo aí do sertanejo universitário, aquele preconceito que o jovem tinha de falar que gostava da música sertaneja acabou. Quando a gente lançou o Fugidinha, a gente já misturou isso muito, né? Misturou o pagode, a música do Rodriguinho junto com o Tiaguinho, com o sertanejo. E aí eu acho que essa fusão cada dia foi crescendo mais. Sempre tá certo, a galera hoje é muito eclética, gosta de pagode, gosta do sertanejo, gosta de eletrônica. O importante é a festa, é a balada. Então tá muito bacana, quem ganha com isso é o público. E a gente fica muito feliz de estar levando a bandeira da música sertaneja ao longo do país inteiro.